E aí, cadê minha sangue tá? E de canceira, eu sou bem igual a promessar Hoje eu te amarei, é Pra eu voar aí Para de levar, para enxergar Na minha frente, e para trás Para de levar, para enxergar Na minha frente, e para trás Para de levar, para enxergar E de canceira, eu sou bem igual a promessar E de canceira, eu sou bem igual a promessar E de canceira, eu sou bem igual a promessar E em geral, a minha casadeira sempre eu A provisão, a luz é pra plantar nos meus pés E eu sou bem igual a promessar Quatro, o nein são E orez mais E de canceira, eu sou bem igual a promessar E de canceira, eu sou bem igual a promessar Boa, 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 Boa Boa, Boa Boa, Boa, Boa 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 Boa, Boa